Olá, eu sou a irmã Martina e dou a vocês as boas-vindas à página do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e hoje nós vamos falar sobre o Papa São Paulo VI, que governou a igreja durante 15 anos, de 1963 a 1978, e que, de todos esses papas modernos, foi certamente o mais sofrido. Quando São João XXIII morreu, em 1963, no meio do concílio, a eleição do próximo papa era mais ou menos óbvia, porque, dentre todos os cardeais, o cardeal Montini, João Batista Montini, na época o arcibispo de Milão, embora ele tivesse a vida inteira trabalhado, na verdade, no Vaticano, era o nome mais conhecido e mais, enfim, forte, mais participante em todo o processo do concílio. E ele foi eleito, tomou o nome de Paulo VI, e certamente dedicou o seu pontificado inteiro a levar a cabo o concílio e a depois, enfim, aplicar o concílio. Em toda a história da igreja, sempre os tempos depois dos concílios, sobretudo quando são grandes concílios, são tempos turbulentos, é normal que assim seja, até que aquilo tudo seja compreendido, corretamente aplicado, enfim, aceito por todos os lados, demora tempo. Nos concílios da antiguidade, às vezes, demorava 100, 200 anos, porque, obviamente, as comunicações eram mais difíceis também, e, portanto, o tempo pós-conciliar foi um tempo naturalmente turbulento, mas com certos aspectos que fizeram do pontificado de Paulo VI um pontificado especialmente duro, especialmente difícil. Ele mesmo, a sua própria personalidade, também contribuiu para isso, porque era um homem, por um lado, de extrema sensibilidade, nesse sentido muito diferente de João XXIII. Era um filho de família de classe média, jornalistas, advogados, família muito intelectual, por um lado, e muito católica, muito piedosa, por outro lado, e a sua vida sempre foi um pouco protegida nesse sentido. Ele, mais ou menos, fez a sua vida sacerdotal inteira no próprio Vaticano, foi importante já como cardeal na época de Pio XII. Era uma pessoa, Giovanni Batista Montini, Paulo VI, uma pessoa extremamente querida, extremamente afável, de maneiras extremamente educadas, extremamente, às vezes, até doces, e, obviamente, despreparado nesse sentido para enfrentar problemas realmente ruins, problemas realmente, vamos dizer assim, violentos, que viam de pessoas de dentro da igreja, de um lado e de outro, da esquerda ou da direita. E, nesse sentido, é que a gente entende melhor a santidade dele, porque, apesar de toda a gigantesca pressão que foi exercida sobre ele depois do concílio, e, sobretudo, da parte de dentro da igreja, por cardeais, bispos, padres, ele foi atacado de todos os lados, enfim, do lado mais tradicionalista até o lado mais progressista, ele absolutamente não só não cedeu, ficou sempre fiel à doutrina, à moral, e ao que o concílio, corretamente, tinha trazido de novo, soube manter esse extremamente difícil equilíbrio da boa doutrina, do bom caminho, da boa medida, como também não foi passivo, senão que foi um pontificado, fez um pontificado extremamente ativo, foi o primeiro Papa, por exemplo, que começou o que hoje a gente acha que é normal nos Papas, essas viagens internacionais, ele foi o primeiro a fazer viagens internacionais, viagens pastorais, viagens onde o Papa aparece para todas as pessoas, celebra a missa, inclusive em países não cristãos, foi a Terra Santa, por exemplo, e incentivou também a parte científica, incentivou também, sobretudo, que era muito querido para ele, a parte, justamente, do diálogo da fé com a sociedade moderna, com a política, com a filosofia moderna, ele era, de certa forma, um filósofo, embora não por profissão, portanto, é um pontificado extremamente produtivo, extremamente intenso, e, por um lado, por outro lado, extremamente sofrido, quase como um martírio, há pessoas que veem Paulo VI, nesse sentido, como um mártir da fé, como uma pessoa que realmente deu a sua vida e a sua saúde, morreu muito, enfim, massacrado por todos esses problemas, pela fé verdadeira, pelo bom caminho do meio da igreja, sem se deixar levar por um lado e nem por outro. Talvez o maior exemplo desse seu sofrimento, dessa sua dificuldade, foi a publicação da sua encíclica, em 1968, Humanae Vitae, sobre os novos meios de anticoncepção, que estavam surgindo na época, estavam, enfim, sendo industrializados, e ele, durante anos, fez consultas sobre esse problema, naturalmente, sobretudo a gente casada, ligada à família e etc. E ele publicou a encíclica, uma encíclica pequena, extremamente amável, extremamente paterna, extremamente bonita de se ler sobre a sexualidade humana e, sobretudo, enfim, sobre a questão da anticoncepção. E essa encíclica se tornou, vamos dizer assim, a bandeira de frente de todos aqueles que o atacavam. Os mais liberais disseram que ele era covarde e que, na verdade, enfim, não tinha aprovado uma coisa que já era inevitável, como a gente vê no mundo de hoje, e que, portanto, ele não tinha traído o concílio e não tinha sido moderno o suficiente. Mesmas coisas que, muitas vezes, se diz hoje com relação ao Papa Francisco. Se espera dele que ele faça coisas que, na verdade, os liberais acham que deveriam ser feitas, quando não é absolutamente isso a posição dele. E, por outro lado, os tradicionalistas na igreja, na época, né, Dom Lefebvre, por exemplo, que começou o movimento dos lefebristas e etc., foram violentíssimos contra ele, dizendo que ele era também um fraco, também um covarde, porque, na verdade, permitia que coisas, enfim, modernas entrassem na igreja. E a capacidade, a fidelidade, a força que ele teve de, no meio dessa turbulência, inclusive, de ataques realmente virulentos que ele sofreu de dentro da igreja, pela mídia e publicamente, a capacidade, a fidelidade dele de manter, sem alterar um centímetro o caminho do concílio, mas do concílio bem entendido, do concílio fiel à igreja, do concílio fiel, enfim, à fé e à moral, é realmente uma prova de virtude heróica, uma prova de grande santidade. E não é à toa que ele já é canonizado, embora, né, seja um Papa muito recente. Toda a questão do concílio que ele, né, terminou, João XXIII tinha começado, ele vê, justamente, como aquilo que a gente falava já no outro vídeo, como uma, assim por dizer, limpar a poeira da igreja, de certa forma. E, de novo, as essências, voltar de novo, reformar, quer dizer isso, né, reformar, formar de novo, a coisa perdeu a forma, e a gente reforma, volta à forma. E ele vê, justamente, principalmente nos últimos séculos, desde o século XVI, XVII, sobretudo a cultura europeia, assim, cheio, né, de pequenas, enfim, rituais e coisas, e vestimentas, e todo tipo de coisas materiais em volta da igreja, que, por um lado, ajudam, por um lado, fazem sentido, claro, para muita gente, é a cultura de muita gente. Mas, por outro lado, para uma igreja mundial, para uma igreja que já não é mais europeia, nem majoritariamente europeia, hoje em dia, claro, para uma igreja que, justamente, tem que falar para esse homem moderno, que já não é mais o homem europeu do século XVII e XVIII, isso já não faz mais sentido, por um lado, e, por outro lado, atrapalha, porque as pessoas ficam achando que ser cristão, ser católico, quer dizer se converter culturalmente a essa cultura europeia típica do século XVII e XVIII, o que não é absolutamente o caso, mesmo porque a igreja, em si, não é europeia, começou, enfim, no que hoje é a Terra Santa, entre judeus, portanto, não faz sentido nenhum em dizer que a igreja europeia, durante séculos, ela esteve, obviamente, mais presente na Europa, formou a civilização europeia, da Europa veio para outros continentes, mas isso é uma questão histórica, isso é uma circunstância, isso é um acidente. Absolutamente, isso não quer dizer que é preciso se converter à cultura europeia para ser católico cristão. E é isso que ele deseja fazer, ele, por exemplo, é o primeiro papa, que já não usa mais aquela famosa tiara dos papas, aquela espécie de coroa, já não usa mais aquela cadeira na qual os papas eram carregados, coisas culturais da época anterior que ele não vê mais sentido nenhum em fazer hoje em dia. E é completamente favorável à modernização cultural da igreja. No entanto, as pessoas entendem isso, e muitas vezes dentro da própria igreja, como um abandonar a questões doutrinais e questões morais, como se a igreja agora já não tivesse mais a mesma doutrina, já não tivesse mais a mesma moral. E começa, então, todo o grande problema do pós-concílio, o grande problema, justamente, enfim, das liturgias que são agora já completamente fora da regulamentação, obviamente, natural do Vaticano. começa o problema de a quantidade imensa de pessoas deixando o ministério, deixando o sacerdócio, deixando os seus votos religiosos. Há uma febre, por assim dizer, de trazer a igreja para a mentalidade moderna. E ele insiste constantemente nisso, a mentalidade moderna é boa naquilo que a gente pode aproveitar de bom, mas é ruim naquilo que é materialista, por exemplo, marxista, por exemplo, a mentalidade mundana, como diz o Papa Francisco. A gente, a igreja, não tem que se adaptar à mentalidade do mundo. Ao contrário, ela tem que se manter independente para poder evangelizar o mundo, sem fazer ela mesma também uma barreira a coisas boas que existem. E isso é um trabalho, obviamente, dificílimo, no qual nós estamos ainda, nós vivemos nesses tempos pós-conciliares. Isso é um grande dilema do Papa Francisco também, como ser profundamente cristão no mundo de hoje, gente realista, mas sem se deixar levar, enfim, o Papa Francisco diz isso sempre, ir até as periferias, mas sem ficar lá, sem se deixar influenciar, senão trazer as pessoas para Deus, trazer as pessoas para Cristo, não quer dizer trazer as pessoas para uma cultura determinada. Culturas são variadíssimas dentro da igreja. Outra coisa que o Papa Francisco diz sempre, a gente não quer uniformidade, a gente quer unidade na fé, uniformidade não é boa. E Paulo VI, enfim, acabou seu pontificado em 1978 muito esgotado, realmente uma época quase de medo, de muita insegurança, ele pela sua personalidade também muito, enfim, amável, de certa forma, às vezes impulsiva um pouco também, dava às vezes uma impressão, de insegurança, de hesitação, embora interiormente fosse um homem seguríssimo, e sofreu muito, foi muito atacado, mas levou adiante até o último momento a missão que ele achava que Deus tinha confiado a ele, e hoje a gente vê o bem gigantesco que esse homem, externamente, aparentemente fraco, internamente, por assim dizer, um monstro de força, de firmeza e de santidade, o bem que esse homem fez para nós e fez a igreja e é com muita alegria que a gente pode chamar ele hoje de São Paulo VI, sem dúvida nenhuma, merece no nosso coração também essa invocação. Que São Paulo VI rogue por nós e até o nosso próximo vídeo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja outra como a minha vida.